Pô cara, foram atrás, os caras eram, eu tava com 5, 6, 7 corretidores aqui, hoje eu tô com 13 e aí surgiu uma ação no Ministério Público, olha isso, de enriquecimento ilícito, improbidade, só que qual o pressuposto da ação de enriquecimento? Você ser rico, no patrimônio declarado de 60 mil reais, eu não tenho nenhum imóvel. Pô, aí até eu tô decepcionado com você então, na real. Eu também, não deu pra juntar três filhos, vai lá pagar uma etapa, vai lá, paga a etapa, paga inglês na cultura, head balloon, que é que eu continuo? Plano de saúde, dentista, a mochila nova na escola, a minha amiga tem ou não tem. O Igor tem duas filhas aí, anda de conversinho, eu tô falando nada não. Pô, manda os caras patrocinando o podcast. Mas aí começou essa guerra aí, é uma guerra que ela acabou que me direcionou pra parar pra analisar o sistema de outra forma, né? Porque eu sou o cara, não sei, Gabriel, acho que é a mesma linha, eu vi várias pessoas brigarem com o sistema, eu tinha certeza que o capitão Nascimento, tropa de elite, aquilo não é mentira. A situação que aconteceu com o Gabriel e comigo aconteceu com outros policiais, só que esses dois retardados aqui tiveram coragem de não se acuar, graças a quem tá ouvindo a gente agora, graças a força da rede social. Porque senão ele também não tinha coragem, sabe, não é? É difícil sem o apoio. É fundamental. É fundamental. A gente ter voz, a rede social proporciona isso. Poderia até ter coragem, mas não ia ter chance nenhuma. Cara, o capitão Nascimento lá não tinha chance nenhuma, porque não tinha voz. Mas vocês podem ver que tudo que aconteceu comigo agora, a TV aberta, não me deu voz até agora. A minha voz é só na internet, você teve voz na TV aberta. É verdade. Por quê? Porque muita emissora aberta... Ah, você foi algumas. Muito difícil não, já cheguei... Sinto muito, tem muita emissora aberta que tem contrato com o governo. A hora que eu comecei a brigar com o governador Dória, eu perdi dois patrocínios no podcast, as pessoas pararam de me ligar. Então assim, eu não posso nem discordar com a gestão do cara. Eu discordei porque ele falou que eu não trabalhava, eu provei pra ele pro A mais B, que eu trabalhei muito mais do que ele imaginava. Só que isso já foi o suficiente pra perder patrocínio, de repente mandaram embora amigo meu. Cara, uma coisa assim que eu nunca tinha visto. Realmente é assustadora a fúria do sistema. Então eu vou ser obrigado a te dar um presente da cura. Ei, caralho, puta, que pariu, fudeu. Ih, caralho. Pode dar um abraço? Ai, filha da puta, uma calça apertada. Ai, caralho. Ricardo Almeida. E tu acha que é só uma calça apertada? Caralho, velho. João Dória, que tá escrito. Porra, aqui, ó. Que filha da puta. Tá escrito o quê? Deixa eu ver o que tá escrito. João Dória aqui, irmão. Tá autografado pelo João Dória. Eu vou tentar colocar ela ao longo do programa. Acho que coloca ela no banheiro, tá, filho? Foi.